E aí meus amigos, bem-vindos ao canal Vela na Veia, hoje eu tô aqui em Paraty, vim aqui passar uns dias com o Antônio, vamos fazer uns passeios de vela, aula e tô por aqui hoje, segunda-feira, vamos aproveitar aí, o sol não tá muito querendo comparecer, então estamos aqui ó, Marina do Engenho, eu confesso que eu não conheci aqui, primeira vez que eu tô aqui e tô achando bem legal até agora, tô esperando o Antônio vir me buscar ali na praia de bote e vamos mostrar pra vocês aí esse um pouquinho de Paraty pra vocês, beleza? Vamos lá, bora pro vídeo. E vamos lá pra encontrar com o Antônio, vamos lá pra Praia dos Vagabundos, ele tá lavando roupa, tem que ir por trilho, então saindo aqui do cantinho da Marina do Engenho, tem uma trilha e eu acredito que seja essa, tomara né, porque eu tô carregado aqui, espero que seja essa aqui viu Antônio, porque ó, fazer eu carregar malas, peso, pô isso aí não é tratamento que se dá pro amigo, pô. Acabou de correr um macaco aqui na minha frente, no lugarzinho bem, bem massa mesmo. Eu espero que seja aqui. O Lazarento falou Não, é uma trilhinha, rapidinha Dá até pra ir beirando a praia Beirando a praia como se a maré tá cheia É um rolê, viu? O chão tudo molhado Três semanas sem Sem parar de chover Ô Antônio, você me aguarde, viu meu? Andando pela trilha aqui Olhei pro lado esquerdo, já que eu vi lá embaixo Deixa eu ver se vai dar pra dar um zoom Olha lá, nosso amigo Pedrão Veleiro Volare Agora eu já sei onde você se esconde, bichão Ô, agora sim Acabou a trilha Não é tão longe, não Aí a famosa praia dos vagabundos Aquela casinha ali, super conhecida ali Do Adriano Hashtag Sal E é isso aí, ó Já dá pra ver, acho que ó O botinho do Do Antônio é aquele ali Aqui a gente já vê os veleiros Olha lá o fiel Veleiro fiel tá aqui Aí a casinha da Pedra dos Vagabundos Ih, já tô vendo o chimarrão jogado ali, ó Olha, ó Cachorrinho aí, ó Já cheguei, né? Que eu encontro dois vagabundos lavando roupa Plena segunda-feira E aí, Gigante Beleza, irmão? Prazer te conhecer pessoalmente, irmão Beleza? Beleza E aí, ó Finalmente chegou Cacete Bacana O cara faz o convidado andar 10km de trilha, velho Pô, mas é legal A trilhazinha é bacana, velho Você vê o barco de lá, né? E aí, Gigante Você tá desde o encontro aí? Tô desde o encontro, rapaz Não fiquei com vontade de ir embora, não Tá ruim, hein? Deixou até o cabelo crescer, pô É, então Pô, massa essa prainha Cara, eu não conhecia, meu Nossa, aqui é maravilhoso Eu vejo direto o Adriano aí e tal Mas, porra, que legal, cara E a água aqui é muito boa E você vai ficar até quando aí, Gigante? Ah, eu vou deixar o barco aí O restinho do... Do verão É, eu vou deixar o verão aí Vou ver se faço uns passeiozinhos, chato Tá certo, é isso aí Tá na mesma correria que a gente É isso aí Na hora, legal, tamo junto Mas é isso Fechou Trabalhar em Ubatuba O Gigante mora... Você mora em Ubatuba, né, Gigante? Mas você não mora embarcado, né? É... Ah, tô em terra, tô em Ubatuba Trabalhando Tem um momento que posso voltar Já volto pra Barra Seca Pra Praia do Vagabundo Aqui Ah, entendi Você... Mas você trabalha com barco, não é? Trabalho de marinheiro Marinheiro Então, se alguém precisar de um marinheiro aí Top Porque isso aqui eu já sei Por recomendações do grupo Que o cara é fera Na Barra Seca Então, ó Na Barra Seca Que é lá em Ubatuba Então, se alguém precisar aí Pode entrar em contato comigo aí Que eu passo contato do Gigante aí O veleiro dele Que eu falei no outro vídeo Que é o Brasil É mais bonito que tem É mesmo? Porque eu vi uma vez Por fotos e vídeos Que você mandou E puta, velho Esse oveleiro é lindo demais Se você puder Depois a gente pode conhecer Ah, eu quero com certeza, velho Então demorou Então vamos lá, ó Me leva pra sua casa, porra Vagabundo E aí, viemos aqui Eu e o Antônio aqui Comprar um acessório aqui Que ele tá precisando Pertinho da Praia dos Vagabundos Tem bastante diversidade De lojas náuticas aqui Isso que é legal Ó, agora já estamos em outra loja aqui De náutica irada Também aqui em Paraty Tem muito mais opção Que o Batuba de loja Muito legal Ó, os lojona Essa casa limpa aí pra nós, hein Vou dormir em casa suja não, hein Ó, o veleirão fiel Escorado nos vagabundos E aí estamos aqui, ó O veleirinho do Antônio No fiel Vou dormir aqui hoje Tivemos aula aí Hoje com aluno E agora Fazer um ranguinho aqui Na Praia dos Vagabundos Ó, macarrãozinho Molinho Tonhão ali, ó De boa A zona do barco Hoje aqui, ó Pedrão do veleiro volar E veio aí hoje Já se conhecemos No próximo vídeo Provavelmente eu já posso também E é isso aí Tamo aqui Praia dos Vagabundos Macarrão ao molho Só esperando pra amanhã Dar uma velejada Espero, né, Antônio? Opa! Tchau, tchau